Muleque ruim Breca não, deixa vir DJ dosada Nem babado não, nega E G dance É só meu, tá? Trouxo, tô pão caré Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Viva, eu tô com saudades E o nosso TBT? Tá com saudade, quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Mete uma marra na frente dos outros, depois me chorando, ligando pra mim Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso, mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso, mas somos melhores amigos Me diz que finge que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso, passar mais melhores amigos Tá com saudade, quer TBT, vai te fuder que eu não vou te comer NG dance chegou, bora fudêu A duí Passar mais melhores amigos Tá com saudade, TBT, vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, TBT, vai te fuder que eu não vou te comer Tem gente que tá com saudade, do nosso lance batido Que é o que soca gostoso, mas são mais melhores amigos Moleque ruim, breca não, deixa vir DJ dosado